Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall. Hoje, rumo ou nada? Hoje, Master League aqui com o São Paulo. Primeiro episódio, eu apresentei o time pra vocês, pedi algumas dicas de contratação, quem que a gente coloca pra vender. Seguindo o comentário de vocês, eu vou mostrar agora quem que eu coloquei na lista de transferências e quem que eu adicionei aqui pra gente ver se a gente consegue contratar, beleza? Lembrando que tem muitos nomes que foram ditos ali, cara, que provavelmente a gente não consiga, pois temos apenas 24 milhões de orçamento pra contratações, tá bom? Então vem comigo que eu vou te mostrar quem que eu coloquei primeiramente pra sair, tá bom? Vem, começando aqui pelo Anderson Martins, tá bom? Já coloquei ele aqui na lista de transferências, eu tô seguindo comentários de vocês, é vocês que estão decidindo aí a maioria, tá bom? Então, ó, tá na lista, beleza? Reinaldo, rapaziada, é mais um, que eu coloquei aqui pra ver se a gente consegue dispensá-lo, vendê-lo aí, ver o que a gente consegue fazer com o Reinaldo e trazer outro lateral esquerdo ali, beleza? Edmar também, rapaziada, tô pensando em vender, esse daqui vocês não falaram nada, mas tô pensando em vender porque a gente tem Reinaldo, Edmar e Léo Pelé, né, mano? Então, ó, o Edmar eu coloquei aqui também, se de repente aparecer alguma coisa boa, pica a mula no cara, tá bom? Juscilei, molecada, Juscilei, que eu acabei de colocar aqui também, tá na lista de transferência, vê se a gente traz um outro volante no lugar dele. O Nenê, todo mundo sabe que provavelmente vai sair, então também já está na lista. O Carneiro, rapaziada, foi pego no doping, o São Paulo já cortou o contrato com ele, e ele vai sair do clube, então também já tá aí na lista de transferência. E por enquanto são esses os jogadores, se você acha que eu tenho que colocar mais algum, já aproveita, deixa aí nos comentários, porque no próximo episódio provavelmente a janela vai se fechar, né? Então já deixa aí nos comentários se você acha que eu devo vender mais algum desses jogadores, beleza? Agora vamos aqui para a lista de contratações, os nomes que vocês colocaram, os nomes que tem mais likes aí foram os selecionados. Se você não tá vendo o nome que você deixou aqui na lista, já deixa aí nos comentários também, já coloca quem faltou aqui, aquele comentário com mais likes, aquele que eu vou selecionar, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo zagueiro Davi Luiz, foi muito comentado aí, então tá aqui ó, Davi Luiz tá na lista. Felipe Anderson, vai ser um pouco difícil de a gente conseguir trazer ele aqui, mas enfim, também tá aí. O Caleri, rapaziada, o Caleri lá da Argentina tá aí na lista. Douglas Luiz também está aí, ele tá lá no Girona e tá aqui ó, na listinha aqui, a chance de contratá-lo é boa. O Casemiro é, pô, óbvio que eu gostaria dele aqui, né mano? O Casemiro é casemito, mas é difícil, é difícil porque ele vale bastante dinheiro e a gente só tem 24 milhões. Goleiro Neto também é outro meio caro aí, mas enfim, tá aqui na lista. David Neres, seria muito legal também repatriar, imagina repatriar David Neres, Casemiro, ia ser embaçado, ia ser embaçado, seria legal. Vamos ver, vamos ver. David Neres também tá aí. O Gledson, rapaziada, que tá lá no Benfica. Olha, se liga aí, o cara tem 19 anos e 75 de over. Acabei de ficar offline aqui, acho que minha internet caiu. Ele tem 75 de over com 19 anos, tá lá no Benfica e eu só não sei se a gente vai conseguir trazer, mas ele é um cara barato, é um cara barato e de repente evolui bem. Seria uma boa compra aqui pro São Paulo. Bruno Henrique, do Flamengo. Seria legal, eu gostaria de trazer ele, mas será que ele viria? Eu não sei, cara, aqui diz que vem, mas enfim, vamos lá. O Miguel Trauco, rapaziada, do Flamengo, ele não é muito utilizado no elenco na vida real e é um bom jogador que de repente poderia vir aí pra substituir o Reinaldo. Vocês também falaram aí do Ganso, será que o Ganso gostaria de voltar a atuar aqui pelo São Paulo? Não sei, tá aí na lista. Calazans, do Fluminense, rapaziada, tá aí ó, 22 anos, 71 de over, segundo atacante, tá aqui. Tá colocado, porém ele não tem nem a face real aqui, não sei. Marcos Calazans, rapaziada, vocês falaram aí também, jogador do Fluminense, tá aí na lista, também tá aqui. E por último, por enquanto aqui, o Diego Tardelli, será que ele voltaria a jogar pelo São Paulo? Tá meio velho já, 33 anos, não sei se compensa, a gente já tem o Pato, tem o Pablo lá também, então não sei se compensa investir a grana pra trazer o Diego Tardelli aqui. Mas, tá aí na lista como vocês pediram, beleza? Deixa aí desses jogadores aqui, qual que você acha que eu tenho que investir mais firme aqui pra tentar a contratação. Outra coisa que foi bem comentada aí, rapaziada, é a numeração dos jogadores, beleza? Principalmente o Pato, que joga com a 7 e estava com a 9. Eu quero saber de vocês, ó, tá aí na tela, qualquer coisa vocês dão um pause aí. E eu quero saber de vocês, qual a numeração dos jogadores que vocês querem que eu coloque? Lembrando, de repente seria até legal vocês colocarem a numeração do time titular e alguns números vocês deixem aí, porque vai vir alguns jogadores de reforço aí e talvez vocês vão ter que mudar os números, beleza? Então aí a gente não tem que fazer duas vezes. Mas enfim, tá aí na tela, Alexandre Pato, eu já coloquei com a 7. Se você acha que eu devo mudar mais algum jogador, deixa aí nos comentários. O comentário com mais likes é aquele que eu vou selecionar, tá bom? Então, rapaziada, antes da gente ir para o jogo, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, vamos ver aqui, ó, como eu não posso gastar muita grana, até porque eu não sei quem que vai ser vendido, o nosso orçamento é curto, o nosso orçamento é complicado, eu vou tentar uma oferta aqui, ó, de empréstimo, vou pedir o Davi Luiz emprestado para o Chelsea lá por um ano. Será que vem? Eu acredito que vem, ó, vem, beleza, 7 milhas, 100%, eu vou baixar aqui, ó, 90% e a gente vai gastar 5 conto, cara, 4 milhões e 900. Eu vou tentar mandar essa proposta para o Chelsea, de repente o Davi Luiz vem aí ficar uma temporada aqui no São Paulo emprestado, e se ele jogar bem e a gente gostar, a gente pode tentar levantar uma grana para comprá-lo, beleza? Então eu vou mandar aqui, ó, vamos lá, vamos tentar o Davi Luiz por empréstimo. E o Paulo Henrique Ganso, rapaziada, meio atacante, será que ele volta? Vamos tentar aqui, ó, pedir empréstimo de transferência aqui, eu vou pedir um empréstimo também, tá? Se a gente não mexe muito com o nosso orçamento, 60%, 2,5 conto. Vou aumentar a proposta aqui até onde vai, vamos ver, 81% por 3 milhões para ter o Paulo Henrique Ganso. Se eu colocar a opção de compra, lixe, cai para 8% não dá. Eu vou mandar, vou mandar e vamos ver o que a gente vai conseguir aqui, será que o Ganso volta a jogar aqui pelo São Paulo? E aí é o seguinte, rapaziada, lateral esquerdo só sobrou aqui o Miguel Trauco. Como eu quero, eu quero renovar o setor, quero renovar o setor, deixa mais laterais esquerdos aí com preço que a gente consiga contratar para mim tentar trazer aqui para o São Paulo, tá bom? Por enquanto eu vou esperar ver se o Reinaldo vai ser vendido mesmo e a gente traz o Miguel aqui, tá bom? Mas deixa mais nomes aí que eu quero trazer um lateral esquerdo bom aqui para o São Paulo, tá bom? Então enquanto a gente espera a resposta da galera aí, se eles vão vir, não vão, pá, beleza, vamos jogar o nosso segundo jogo aqui, jogo que vai ser contra o Santa Ferra, rapaziada. Deixa eu dar uma olhada aqui que tem um uniforme que eu curto, aqui ó, eu vou jogar de uniforme número 3, cara, acho mó da hora essa camisa aqui, mano. E eles vão jogar de uniforme número 2, beleza? Bora lá, deixa eu ajeitar a galera aqui, vamos ver como é que estão os nossos jogadores, todo mundo, a maioria aí com a setinha legal, o Antony, o Anderson, o Arboleda, beleza, o Luan, o Lisieiro. Deixa eu ver aqui também, cara, eu vou fazer as alterações aqui, eu vou colocar o Alexandre Pato para jogar aqui no lugar do Pablo. Vou colocar quem mais aqui, o Elinho, o Tietê, o Tietê, vai jogar aqui no lugar do Lisieiro, quem mais, quem mais, quem mais, o Everton. Cara, vou colocar o Everton, ah, mas ele está com a setinha para cima, eu vou levar o Everton, que eu queria colocar ele ali no lugar do outro Everton, mas eu vou levar ele, vou levar, vou levar. E beleza, mano, por enquanto só, por enquanto só, vamos ver como é que o time vai se sair no jogo de hoje, porque lembrando que no primeiro jogo a gente tomou entubada aí de 2x0 para o Palmeiras, dois gols muito rápido ali que me pegou desprevenido e hoje espero que seja melhor o jogo aqui, né, mano? Então vamos, Tricolor! Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar, estádio plotado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. E a gente vai acompanhar a partida entre São Paulo e Santa Fé. Vamos fazer rolar a bola aqui então, rapaziada, torneio de pré-temporada. São Paulo e Santa Fé, rola a bola para o primeiro tempo, 0x0. Olha o Hudson, rapaziada, fazendo uma belíssima interceptação. Olha a jogada do Pato junto com o Anthony. Vamos, Anthony, vamos, Anthony. Tem lá em cima, pedindo no meio o Hernanes. A bola não vai nele. Tira de lá a zaga. Rapaziada, olha o Santa Fé chegando com o perigo. A bola bate na zaga. Boa, vamos, Arboleda. Já saiu ligando rápido aqui com o Luan. Vem o São Paulo no contra-ataque. Tem aqui embaixo isso. Bola, Pato, para o Hernanes de volta. O Hernanes não conseguiu. O Hernanes está numa fase igualzinho da vida real, cara. Está complicado para o Hernanes. Está complicado. Final de primeiro tempo, 0x0, rapaziada. 0x0, só uma chance para o São Paulo aqui. Jogo bem truncado no meio campo. Bora lá para o segundo tempo. Vamos, antes, dar uma olhada como é que estão os nossos jogadores. Galera, está um pouco cansada, não está? O Hernanes está bem cansado, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o Hernanes e vou colocar o Igor Gomes, rapaziada. Igor Gomes. Gosto dele, cara. Gosto dele. Joga para caramba, mano. Joga para caramba. Quem mais que eu tiro aqui? Deixa eu ver. O Tietê vai ficar por enquanto. Está jogando muita bola. Por enquanto, eu vou deixar assim, mano. Vou deixar assim. E vamos lá para o segundo tempo para rolar a bola. A bola agora é do Santa Fé. Olha, rapaziada. Meu Deus do céu. Boa, Arboleda. Boa, Arboleda. Vamos, Lua. Vamos, Lua. Vamos, Lua. Isso. Vamos. Tem passando embaixo. Tem passando embaixo. É o Everton Felipe. A bola é boa, rapaziada. A bola é boa. Olha o cruzamento na área. Tira, pega o Hernanes. Ah, o Hernanes não chegou. Vamos que a bola ainda é do São Paulo. Isso. Tietê abriu. Antony recebeu. Agora sim a bola com o Pato. Olha o Lisieiro, rapaziada. Tem o Pato aberto. Bola no Pato. Vamos. Pode ser a última jogada do jogo. Vai, 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 vai. Isso. Boa. Igor Gomes limpa. Bateu. Defesa do goleiro. 93. Acabar o jogo. 0x0, rapaziada. O São Paulo não consegue a vitória, mano. Ah, São Paulo. Arboleda foi o jogador da partida com a nota 7, rapaziada. Tá feio o negócio pro São Paulo aqui na pré-temporada, hein, mano. Olha aí o resultado bom aqui pro São Paulo, hein, mano. O Universidade venceu o Palmeiras por 1x0. Então, o Palmeiras cai pra segunda colocação. O Universidade vai pra primeira com 4 pontos. E o São Paulo tá ali na última com 1 pontinho, mano. Então, olha aí, rapaziada. Tivemos aí atualizações do Ganso e do Davi Luiz. E eles toparam, cara. Eles aceitaram vir aqui pro São Paulo. O Davi Luiz, a gente vai pagar uma taxa de 4.889.000 aí pro Chelsea. Por um ano de contrato aqui, um ano de empréstimo. Davi Luiz, eu vou aceitar esses termos. Davi Luiz vai vir aqui pro São Paulo ficar um aninho aqui. Monstro, mito, vai ajudar bastante. Legal que ainda o salário, quem vai pagar é o Chelsea. E aqui o Ganso também, rapaziada. 3.145.000 pro Ganso vir aqui. Fazer parte do eleito do São Paulo. Jogar aqui no São Paulo novamente. E eu vou aceitar também. Vamos ver aqui se o Ganso vai ser bom aqui pro São Paulo, mano. Eu acho que vai, hein, mano. Vamos lá, vamos aceitar. Ganso e Davi Luiz vai vir aqui pro São Paulo jogar aqui. Uma temporadinha aqui. Vamos ver como é que eles vão se sair. Bora então pra última partida aqui. A última rodada do torneio da pré-temporada. A Universidade do Chile vem aí liderando o grupo em que o São Paulo está. Eu vou jogar aqui com o uniforme número 1. E eles também vão de número 1. Vou colocar o time um pouquinho diferente. Vou colocar o Everton lá na ponta esquerda agora. Juscelet e Tietê no meio campo. Hernanes ainda lá na frente. E a galera é essa daí, beleza? Então bora lá pro jogo. Espero pelo menos a nossa primeira vitória aqui no comando do São Paulo. Vou cortar já aqui, rapaziada. Pra gente já ir direto pro jogo. Pro vídeo não ficar muito comprido. Rola a bola. A bola é do Universidade do Chile. Vamos, São Paulo! Olha, rapaziada, tabela do Pato com o Everton. O Everton saiu. A posição é legal. A posição é boa do Everton. Trouxe ali no cantinho. Boa, moleque! O primeiro gol do São Paulo aqui. Everton na ponta esquerda. Ele que voltou a ser titular hoje. Já faz a diferença. Que beleza, rapaziada. Olha o Volpi aí aplaudindo. A jogada do São Paulo. Saiu a tabelinha do Everton com o Pato. O Pato deixou o Everton numa posição muito boa ali. Pra fazer a finalização e abrir o placar 1x0 São Paulo. Juscelinei novamente. Agora ele abriu com o Everton. Olha o Pato dando posição. Olha o Pato dando posição. E, rapaz, e, rapaz, olha aí. Nossa Senhora, ainda bem que saiu bem o Volpi, velho. O Volpi saiu bem. Olha o Tietê. Fez a recuperação, Tietê. Tentou o passe precipitado, velho. Olha, 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 mano. Universidade do Chile vem chegando. Boa bola! O empate! Ai, mano do céu. Tá difícil a vida do São Paulo, rapaziada. Tomamos o gol de empate logo após fazermos o primeiro gol aqui. 1x1. 1x1. Olha o último que eu coloco ali, ó. Vamos lá. Vamos, São Paulo. Olha aí. Ah, colou com o juiz. Que isso. A bola do Pato era maravilhosa para o Everton vinha passando ali. Ia sair na cara do gol. O juiz ergueu o braço ali. Não quis saber de deixar continuar o jogo, não. 1x1. 57% de pós de bola para a Universidade do Chile, cara. Duas finalizações para os caras. Três aqui para o São Paulo. 1x1. É o placar do intervalo. Vamos dar uma olhada aqui na nossa rapaziada. Olha o Hernanes. Eu esqueci, né, de olhar no comecinho aqui. Eu esqueci. É. O Anthony também está bem zoado, mano. Eu esqueço dessa setinha do PES aqui, cara. Mano, eu vou colocar. O que eu vou colocar, velho? O Nenê está zoado. O Elinho. Vou colocar o Elinho. Vou colocar o Pablo, velho. Vou colocar o Pablo ali. Provisado. Vou tirar o Hernanes também. Vou colocar o Igor Gomes, que entrou bem na outra ali. Na outra partida. Juscelete e o restante fica. Beleza, rapaziada? Bora lá, bora lá. Se cacetinha para baixo, a gente jogou bem. Agora é para ganhar, né? Olha a bola, rapaziada. Alexandre Pato. Olha o Everton passando. Olha o Everton passando nas costas. Vamos, Everton. Faz mais um, meu irmão. Faz mais um no comecinho. É gol do São Paulo. Em cima aqui da Universidade do Chile. Everton faz mais um. Boa, menino. 2x1, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Ih, mano. Estão deixando o cara livre lá de novo. Estão deixando o cara livre lá de novo. Se liga. Tentou o cruzamento. O Pato dominou para bater. A bola voltou. Vai, Pato. Bate para o gol. O Pato bateu para fora. Falta perigosa para a Universidade do Chile, rapaziada. Universidade que vem apertando. Se liga. Jogada ensaiada. Ah, não. Tira, 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 tira. Tira, tira. Boa, 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 boa. Boa, boa. Ai, o Hernanes. Nossa senhora, mano. Do céu. Tira daí. Tira daí, São Paulo. Tira, São Paulo. Boa, boa. Anderson Martins conseguiu tirar a bola dali. Agora a bola vem com o Pablo. O Pablo vem puxando aqui o contra-ataque. Tietê. Pablo de novo. Tocou. Recebeu na frente. Boa bola. Bateu o Pablo na trave. A bola explode na trave e vai saindo aqui pela lateral. Olha a Universidade do Chile vem chegando, rapaziada. Olha a bola. Não, 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 mano. Como que eu tomei o gol desse, velho? O empate da Universidade do Chile chegou. Não é possível, cara. Não é possível. Olha o Pablo, rapaziada. Pode ser o gol do São Paulo, o gol da vitória. Pablo cortou o zagueiro. Vai bater. Bate, Pablo. Pelo amor de Deus. Ele não bateu, mano. Ele não chutou, cara. Cara, eu não acredito que eu perdi esse gol, mano. Eu não acredito. Eu tomei o gol nos acréscimos. Tive a chance e não fiz, cara. Meu Deus, cara. Mano, empatamos. Tá, tô melhorando, mano. Tô melhorando. Vocês estão ligados que eu não sou jogador de pés. Mas, cara, eu não acredito que eu deixei essa vitória escapar, cara. Eu não acredito. Se liga aí, 55% de pós de bola do Universidade do Chile. E, infelizmente, o São Paulo vai somar dois pontinhos, cara. O Everton foi, obviamente, o jogador da partida. Jogou demais. Fez dois gols ali. Cara, esse resultado, esse empate, pra mim, é gosto de derrota, cara. E a última rodada terminou assim. Os quatro times empataram ali, ó. Palmeiras empatou. O São Paulo também. E, mesmo assim, eu fiquei ali na última colocação, cara. Última colocação pro São Paulo. Universidade do Chile e Palmeiras nas duas primeiras colocações. Beleza, rapaziada? É o fim da pré-temporada aqui pro São Paulo. Olha aí, rapaziada. Davi Luiz se apresentando aqui no elenco do São Paulo. Acaba de entrar no grupo. E o Ganso também chegou. Pô, dois jogadores acabam de entrar aí. Estamos aí vendo a entrevista aqui com o Davi Luiz e o Ganso também chegando aqui ao elenco do São Paulo. Então é isso daí, rapaziada. É só pelo vídeo de hoje. Não se esqueçam de colocar nos comentários quem deve sair e quem mais deve chegar. Daquela lista de transferências que eu mostrei pra vocês, quem que vocês querem no elenco, beleza? Ganso já tá aí fazendo parte do São Paulo. O Hernanes que tá meio mal. Eu vou dar mais uma chance pra ele. Vou deixar ele ali. Se ele tiver mal, cara, eu vou meter o Ganso. Se o Ganso jogar melhor, o Hernanes vai ficar na reserva, hein, mano? Vai ficar na reserva. Se liga aí, Davi Luiz também já está de titular ali entre os jogadores titulares, beleza? Deixa aí o seu like, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Grande abraço. Tchau!